21 mil pessoas conseguiram hoje a casa própria. A presidenta Dilma Rousseff participou de mais uma entrega simultânea de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Ney Pereira acompanhou a cerimônia em Salvador. Com quatro filhos para sustentar, o aluguel era um peso no orçamento da Eugênia. Mas a partir de agora, esse dinheiro poderá ser investido nas crianças. Ela é uma das beneficiadas com o apartamento do residencial Coração de Maria, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida em Salvador. É muito difícil, né? Muito complicado para quem não tem uma renda fixa ter que arcar com essas responsabilidades. Mas agora isso já acabou. Agora minha história é outra. O Geider, de nove anos, filho da Eugênia, está feliz porque vai ter um quarto para dividir com os outros irmãos. A gente vai ficar melhor, a gente vai ter o nosso quarto, essas coisas guardadas, tudo arrumado. Com a construção do residencial Coração de Maria, é como se uma nova cidade surgisse aqui no bairro Cassange, em Salvador. São 90 blocos com 1.800 apartamentos, onde vão viver cerca de 7.200 pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho do condomínio, a população daqui será maior do que a de 22 municípios da Bahia, segundo dados do Censo de 2010 do IBGE. E para atender a tanta gente, o residencial conta com seis centros comunitários, seis parques infantis, seis quadras poliesportivas e seis quiosques, além de ciclovias. Foram investidos mais de 115 milhões de reais na construção do condomínio. Cada apartamento está avaliado em 64 mil reais, mas cerca de 90% desse valor será custeado pelo governo federal. Mais mil apartamentos do residencial Lagoa da Paixão, também em Salvador, foram entregues nesta terça-feira. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao condomínio Coração de Maria, recebida por mulheres que manifestaram apoio ao governo dela. E com um sorriso e alegria dos baianos! Dilma! Dilma! A presidenta destacou que o Minha Casa Minha Vida contempla as necessidades do povo brasileiro. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas características que são muito importantes. Ele é um programa do tamanho do Brasil e ele é um programa do tamanho das necessidades do povo brasileiro, que nunca teve um programa habitacional à altura da sua necessidade. Eu queria dizer para vocês que no final de 2018, se a gente olhar de cada oito brasileiros, um vai ter sido beneficiário por esse programa. Dilma afirmou que o seu governo deu preferência aos mais pobres. Por que nós decidimos usar o dinheiro que um governo tem para beneficiar aqueles que mais precisam? E só tem um jeito de assegurar que cada pessoa que precisa nesse país tem direito à sua casa própria, só tem um jeito de assegurar. É o governo entrando com uma parte. A presidenta voltou a dizer que o processo de impedimento sem crime é golpe e que não cometeu nenhuma ilegalidade. Eles falam que o impeachment é previsto na Constituição. Ah, o impeachment é previsto na Constituição, sim, ele é previsto. Só que tem que aí eles não completam o resto da frase. Qual é o resto da frase? É permitido o impeachment quando há crime de responsabilidade. Acontece que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque insistem em dizer que não é golpe. Ficam, de fato, muito incomodados quando a gente diz que é golpe. E é golpe por um motivo. Não há crime. Eu nunca, nunca recebi dinheiro de propina. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou acusada de corrupção. Segundo Dilma, o voto popular é a base da democracia. Ter direito à democracia implica, sobretudo, que nós vivemos num Estado de direito. O que é um Estado democrático de direito? Primeiro, a lei que vale para mim, vale para todo mundo. Ninguém está acima da lei. É essa a primeira questão. A segunda questão é que todo poder vem do voto popular direto. O voto popular direto. Esse impeachment, sem crime, esse impeachment, que é golpe, na verdade, ele é uma tentativa de fazer uma eleição indireta por aqueles que não têm voto. Nesta cerimônia, foram entregues mais de 5 mil casas e apartamentos em Pirassununga e São Carlos, em São Paulo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul e Calcaia, no Ceará. Desde 2003, o programa Minha Casa Minha Vida já atendeu mais de 10 milhões e 500 mil pessoas. Foram entregues 2 milhões e 600 mil imóveis em todo o país. E na terceira fase, serão contratadas até 2018 mais 2 milhões de casas.